Oh, mas a decadência desse pessoal que utilizou do Bolsonaro como escada pra sua carreira política parece que não tem fim, né? Essa galerinha, eles chegam no fundo do poço e não satisfeitos de atingirem o fundo do poço, eles começam a cavar, né? E hoje eu tô falando talvez de uma das maiores representantes, talvez a maior representante desse timinho que se aproveitou do Bolsonaro, se aproveitou da onda conservadora, se aproveitou da boa fé dos eleitores conservadores, se aproveitaram deles, se aproveitaram de nós pra se elegerem e depois, de repente, viraram, né, aquele pessoalzinho do nariz tapado, começaram a atacar o Bolsonaro por tudo, acharam, né, superestimaram sua capacidade política, né? Vocês já sabem do que eu tô falando, né, pessoal? Não precisa nem dar muita pista, não. Tô falando da nossa queridinha Joyce Hasselman aqui, uma das pessoas, né, que deve ter junto do Moro, né? O Frota eu nem falo, porque o Frota nunca teve muita capacidade pra nada mesmo. Mas junto do Moro, assim, talvez uma das pessoas que mais degringolou sua carreira política, né? Uma pessoa que realmente teve muitos votos ali, se eu não me engano, foi a mulher mais votada do país pra deputada. E depois, quando se lançou sua candidatura a prefeita de São Paulo, meu Deus do céu, que tristeza que foi aquilo ali. Que tristeza, não, aquilo lá foi vergonhoso, sem condição, aquilo lá foi vergonhoso. E hoje ela tá aqui cometendo, ao mesmo tempo, uma fake news e sendo destruída no seu próprio perfil. Ela conseguiu, ao mesmo tempo, cometer um crime, né, que pelo Tribunal Superior Eleitoral isso deveria ser crime, porque tá cometendo uma fake news diretamente contra um dos candidatos, mas não vai ser julgada, não se preocupem, não vai ser nem receber um puxão de orelha, não se preocupem, só o pessoal de direita que é. E, ao mesmo tempo, ela conseguiu ser humilhada pelos próprios seguidores na sua rede social, tá? E, meus amigos, já aproveitando isso, esse gancho, né, eu tenho que deixar claro pra vocês aqui que a gente tá sim vivendo uma guerra, uma guerra de desinformação, onde nós temos um compromisso com a verdade. E, em breve, todas as pessoas que falam a verdade nas redes, principalmente as que tiverem maior alcance, com certeza serão censurados. Eu prevejo que até o dia das eleições nós seremos, sim, censurados, porque o plano de barrar a reeleição do presidente Bolsonaro tá a todo vapor. E a gente sabe quem é que tá por trás disso. Então, por isso, eu e o Gustavo Gaia, nós lançamos um e-book que vai te ajudar, a nos ajudar nessa missão. Você vai baixar o e-book, você vai ter acesso a um material importantíssimo que vai te ensinar a ser um propagador, um comunicador da verdade, tá? O e-book aqui é a sua parte, é a sua forma de fazer a sua parte pra gente propagar a verdade pra o maior número de pessoas possível. Porque é muito fácil deles censurarem um, dois ou três. Agora, quando nós tivermos centenas, quando nós tivermos milhares de pessoas propagando a verdade, vai ficar muito difícil. Então, o e-book tá aqui na descrição, e eu vou deixar um link aqui no izinho aqui, vocês podem clicar nesse i, que vocês vão ter mais informações sobre ele. Mas tá na descrição também, entre lá. E esse é só o começo, viu? A gente vai preparar e vai entregar muito conteúdo através dessa plataforma aqui, vocês podem ter certeza. Agora, vamos aqui pra nossa querida Joyce, pessoal. Joyce lança pesquisa com informação distorcida, leva sua de votos e perde votos. Eu vou aqui já pra pesquisa dela, que eu até já contribuí meu voto aqui, vocês podem ver. Quem tem competência pra decretar fim da pandemia? Organização Mundial da Saúde ou Bolsonaro? Ou governo brasileiro, perdão. É que... O engraçado é que... A pandemia realmente, como ela é um conceito, assim, quase que abstrato, realmente quem vai decretar o fim no mundo, né? Até porque a pandemia envolve algo mundial, é a Organização Mundial da Saúde. Bolsonaro não vai decretar, o governo Bolsonaro não vai, o Ministério da Saúde não vai decretar o fim no mundo todo. Mas nunca foi isso a intenção. Só que ela foi tão... Eu não sei se ela foi desinformada ou mau caráter, uma combinação dos dois com um pouquinho de delinquência. Sabe? Eu acho que teve tudo isso junto e uma pitadinha de delinquência também. Porque ela sabia disso, mas mesmo assim ela criou uma pesquisa falsa. Porque não é isso aqui que tá em jogo. Não foi essa questão, não foi isso que o governo Bolsonaro decretou o fim. O que ele fez foi, o governo anuncia o fim da emergência sanitária por Covid no país. O Ministro da Saúde Queiroga anunciou o pronunciamento o fim da emergência de saúde pública em decorrência da pandemia. Mais uma vez, Joyce, pra você. O fim da emergência de saúde pública em decorrência da pandemia. Mais uma vez, Joyce. O fim da emergência de saúde pública em decorrência da pandemia. Agora, se você ainda não entendeu, Joyce, pede pra um adulto te explicar, tá? Pede pra um adulto ler aí do seu lado com calminha, pra você entender. Isso aqui ele não decretou o fim da pandemia, nem tem poderes, nem tem interesse pra fazer isso. Porque isso não reflete diretamente o Brasil. Por exemplo, o Brasil pode zerar as mortes por Covid e a pandemia continuar existindo. Porque tá em outros lugares do mundo. Então não cabe realmente ao governo brasileiro decretar o fim, tá? Mas o que você fez aqui foi uma forma muito desonesta de tentar falar que o presidente Bolsonaro tá tentando mais uma vez agravar a condição de saúde. Agravar um quadro de saúde, uma crise de saúde, uma crise que a gente não nega que existe. E que o STF decidiu que o governo Bolsonaro não tinha competência pra lidar, pelo menos não tinha competência exclusiva, né? A partir de agora o presidente Bolsonaro teria que atuar junto com prefeitos e governadores. E a gente viu que toda vez que uma decisão do presidente entrava em conflito com a decisão de um prefeito ou de um governador, ficava valendo a decisão do prefeito e do governador. Nunca do presidente. Era sempre pela decisão mais restritiva, né? Então a gente sabe que se não fosse o presidente Bolsonaro, nessa situação toda, fazendo pelo menos o possível ali, a gente poderia estar hoje igual o Xangai tá vivendo, né? Com pessoas presas dentro dos prédios, sem poder sair, né? Passando fome e o governo num ímpeto cada vez mais restritivo, colocando drone pra vigiar quem sai na rua. Ou seja, uma vergonha completa que com certeza a Joyce coaduna com isso. Por quê? Porque é interessante pra ela falar mal do governo. Então ela tá pouco se... né? Tá nem aí pra paçoca, como diz aqui no Goiás. Mas tá nem aí pra paçoca se o povo brasileiro tá perdendo suas liberdades, tá passando fome. O que ela quer é utilizar tudo pra atacar o presidente e que ela comete uma fake news, né? Porque quando você esconde uma parte da informação, ou como você distorce a informação, o acontecimento também é fake news. Você também tá prejudicando aqui. Você também tá fazendo com que a informação chegue de forma distorcida, né? Vamos aqui no restante aqui do Jornal da Cidade Online. Colocaram uma foto bem pitoresca dela aqui, né? Que a gente até hoje não sabe o que aconteceu. Você deve ter investigado isso aqui melhor, né? Porque até pro presidente mais uma vez sobrou. Tudo que acontece de ruim na vida desse povo foi o presidente, né? Eles separam, é culpa do presidente. Eles batem o dedão no pezinho da mesa. Foi o presidente, né? O videogame deles não liga, foi o presidente. O carro não dá partida, é o presidente. Mas vamos lá. Aqui ela fez, já mostrei pra vocês, né? Ela perdendo o feio aqui na enquete que fez no próprio perfil. Repare que é uma pessoa, pessoal. Olha aqui, ó. Que tem 362 mil seguidores. E se você for ver os posts dela hoje em dia, olha aqui. 62 likes, né? Esse aqui ela tá copiando de outra pessoa. Então realmente tem outra. Ah não, esse aqui na verdade é o cara... O Paulo Faria respondendo a ela tem 4 mil likes, né? O dela tem 62, né? E aqui ele falando, ó. Ele não decretou o fim da pandemia. Seja honesta, mulher. Ele encerrou a emergência sanitária. Aliás, tá no parágrafo 2 do artigo 1º da lei 3.979. Feito por dois servidores indignos e traidores, Mandetta e Moro. É, e ela é da turminha do Moro e do Mandetta, né? Então tá aqui mais uma vez a decadência completa. A gente sabe que esse é o destino desse pessoal. Joyce Hasselman passando vergonha na sua própria enquete. Provavelmente não vai ser reeleito. Acho muito difícil ser reeleito. Tem alguns traidores do presidente que vão ser reeleitos. Porque eles conseguiram ludibriar pessoas o suficiente pra isso, né? Mas assim, não vão ser mais reeleitos com o recorde de votos que tiveram. Vão ser reeleitos lá no finzinho. Bem humilhante mesmo, sabe? Ficando em quarto, quinto na chapa ali. Bem no finzinho mesmo, sabe? Vendo um monte de gente passar na frente. E... Mas a Joyce acha que ela não tem essa competência não. Porque ela não tem público, né? A Joyce não sabe onde ela tá. Ela não tem essa capacidade, né? Poderia ter ficado lá do presidente. Poderia ter ajudado num bom projeto de país. Poderia ter ajudado a combater a esquerda. Poderia ter ajudado a desenvolver o conservadorismo no Brasil. Que a gente sabe que a maioria dos brasileiros são conservadores. Inclusive em pesquisa recente. Saiu isso, confirmou mais uma vez. Então... Tá aqui hoje amargando. Derrota no próprio enquete. No próprio perfil. E ao mesmo tempo cometendo fake news. Porque não foi ao fim da pandemia que foi decretado. Parabéns, Joyce. Continue nesse fracasso eterno aí. E ser como uma das membras dignas da terceira via, né? Estão honrando muito bem o lema oficial da terceira via. Que é aquele que eu já falei muitas vezes aqui, pessoal. Qual que é o lema da terceira via? Isso mesmo. Muito fracasso pra pouca gente. É isso aí, Joyce. Parabéns. Continue cada vez se afundando mais. Curta, comente, compartilhe esse vídeo. E baixe o nosso e-book pra você se tornar um propagador da verdade. Grande abraço, meus amigos. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.